Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu estava um pouco sumidinho. Eu vi que eu fiquei quase sete dias sem postar. Mas, ai, gente, uma loucura. Confessar pra vocês que, assim, sabe quando tudo começa a dar errado muitas vezes seguidas e aí você fica desanimada? Estava acontecendo isso. Aí eu fiquei doente, a Alice também ficou doente. E aí piorou tudo. Mas, tudo bem, estou de volta. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem usando alguns recebidos e algumas novidades que chegaram por aqui. E eu tenho certeza que vocês vão amar porque são produtinhos muito incríveis. Bora lá! Eu estou empolgada, real. Dois produtinhos eu recebi, um eu comprei. Então eu decidi colocar ele aqui nesse meio porque é um produto que eu venho falado com vocês há muito tempo que eu finalmente consegui comprar. E aí eu decidi colocar ele nesse vídeo também. Os produtos que não são novidades eu vou aplicar normalmente. De hidratante eu vou usar esse aqui da Drid, que eu sou apaixonada. Ele é um creme facial revitalizante. Esse aqui é o pra pele seca e mista. Mista não. Seca e normal, se eu não me engano. É isso? É. Normal a seca. Hoje eu vou usar uma base mate. Então eu decidi dar aquela potencializada, principalmente aqui na sua região do nariz, porque ele vai começar a descascar. Como eu fiquei doente, né? Aí já viu. Base eu vou usar essa daqui da Fenty Beauty. Faz um tempinho que eu não usava ela sozinha. Então hoje eu vou usar a minha cor é a 170 e essa daqui é a Pro Beauty. Eu acho essa base da Rihanna muito boa. Na minha pele ela fica um pouco mais seca. Mas... A gente deu aquela potencializada, então bora lá. Esponjinha úmida. Venho dando batidinhas. Eu adoro a forma como essa base, ao mesmo tempo que ela entrega cobertura, ela é uma base fina. Ela é muito fina. Muito fina. De corretivo eu vou usar o Satin da Visela na cor 1. Amo esse corretivo. Ele é um corretivo extremamente cremoso, sabe? Fininho. Sinto que ele hidrata muito bem. Pele deixa essa região mais molhadinha. Não fica tão seco. A aparência de pele viçosa. Não acho que marca. Acabei de lembrar que eu queria fazer um truque com um dos produtos que eu recebi e eu simplesmente esqueci. Mas tudo bem. A gente tenta colocar ele no meio do vídeo. Vou agora pro contorno. Eu recebi uma paletinha super legal, super fofa. Da marca Forever You. Eu já mostrei pra vocês essa marca algumas vezes. E o nome dela é Trio Forever You. Contorno, blush e iluminador. Eu achei as cores bem bonitas, ó. O iluminador é um tom mais beijinho, blushzinho. Eu sinto que ele é mais alaranjado. E o contorno diria que tem um tom mais frio. Eu vou usar dessa paleta só o contorno. Porque os outros produtos, a gente vai usar outros aqui. Tô empolgadíssima pra ver a qualidade. Mas vamos usar o contorno. Nossa, ele realmente é mais frio, tá vendo? E pra quem não sabe, o contorno, contorno em si, ele realmente é mais acinzentado. Quando a gente usa um contorno, digamos assim, mais alaranjado, mais quente, vira um bronzer. Mas eu gosto desse efeito mais quente no contorno também. Ó, gostei desse tom. Ele cumpriu bem a função dele de contornar. Não achei que ficou aquele cinza muito escuro, muito potente, muito feio. Não, achei que fez a sombra natural do rosto. E ficou bom. Gostei, a paletinha super pigmentada. Gente, se vocês puderem, dêem chances pra essa marca aqui. Porque ela é muito boa, bem baratinha. E tem produtos de excelente qualidade. Esses dias eu recebi uma caixa de BM Beauty. Gente, eu nunca tinha recebido nada deles. A Bruna Malheiros é uma influenciadora, uma blogueira que eu acompanho há muitos anos. Eu assistia os vídeos dela enlouquecidamente. Então, ser notada por ela, fico muito feliz. Eu já falei com vocês outras vezes que eu fico muito feliz quando eu vejo influenciadoras, blogueiras, maquiadoras lançando seus produtos. Porque quem trabalha nessa área é o nosso sonho. Então, quando elas conseguem dar aquele pontinho de esperança é pra gente também. E aí ela me mandou, digamos que os best seller da coleção. Gente, a caixa é muito cheirosa. E aí veio Seal Up Pó Powder Facial. Eu acho que vieram duas cores ou não. Ah, não. Essa daqui é o Light Up, que é um pó pra área dos olhos. Eu tô muito curiosa com esse pó pra área dos olhos. Shine Dust, essa aqui eu já conhecia. O Marmelade, que era o que eu queria usar com vocês agora. Que eu ia aplicar ele antes da base. Pra gente ver a questão de cobertura, se ele ia potencializar ou não. Porque tem essa técnica, né, rolando por aí. Sobre o iluminador antes pra dar aquela neutralizada nas olheiras. Eu já testei lá no meu Instagram, mas eu queria usar aqui com vocês. Esqueci. Mas é um iluminador em gel. Tem o Beach. Be Peach, que é o blush líquido. E tem o Fix Care, que também é um produto que eu já conheço. Estou muito empolgada. Eu vou usar o Be Peach com vocês de blush. Achei muito lindas as embalagens, o... Todo cuidadinho, sabe? Beleza em mudar. Ai, adoro. Essas coisinhas assim, que a cada coisa a gente descobre. Ai, que lindo. Ó, esse aqui é o Be Peach, que é um blush líquido. Ele fala que é um blush e batom. A cor que eu peguei é a Be Peach. Será que esse é o nome? Acho que é, né? Mas eu já vi outras cores. Ah, não. Papaya. Papaya é o nome. Achei aqui, bem pequenininho. Mas tá escrito aqui, papaya. E bora lá, aplicar. Ele tem um tom mais alaranjado. Bem assim, aquela cor de mamão. Sabe? Um pouquinho mais fechado. Achei lindo. Aplique nas maçãs do rosto ou lábios, com os dedos ou com o pincel. Vamos aplicar. Eu vou aplicar aqui pra gente sentir a textura. E aí depois eu aplico com o pincelzinho. Nossa, gente. A textura é bem grossinha, viu? Nossa, de todos os blushes líquidos que eu já usei, esse aqui é o mais grossinho. Ele parece um batom líquido mesmo. Nossa, a textura é bem grossinha. Super diferente. Gente, estou empolgada. Eu vou aplicar aqui, ó, desse lado. Pra gente poder ver. Vou dar batidinhas. E aí com o pincelzinho, eu venho dando batidinhas pra espalhar esse blush. Olha, espalha super fácil. Apesar de ser mais grossinho, espalha super fácil. E esse tom eu achei que deu tipo aquela corada assim, sabe? Nossa, eu amei. O que vocês acharam do tom? Ó, puxei um zoom pra vocês poderem ver. Ele é mais alaranjado. Geralmente eu não gosto muito desses tons. Mas esse aqui eu senti que deu aquela cara de... Tipo um bronzeado. Vou até aplicar aqui, ó. Pra dar aquele efeito mais ainda. Fazer aquele efeito do blush em W, sabe? Nossa, eu achei lindo. Lindo. Muito bonito. E ele seca. Já sinto aquele mais sequinho na pele. Nossa, produto super diferente. Adorei. Eu vou usar com vocês o em gel. Aqui na área de iluminar também. Ele é o Marmelade Iluminador em Gel. Nossa, eu tô super curiosa pra fazer essa técnica que eu falei. Do iluminador com esse aqui. Porque o primeiro vídeo que eu vi sobre essa técnica foi dela. E ela usou esse iluminador. Então, tô empolgada. Ó, esse aqui é o Marmelade Iluminador em Gel na cor Chantilly. Aí ele vem no selinho. E ele é um tom mais dourado. Olha que bonito. Tô curiosa. Eu quero muito ver como que ele vai funcionar aqui. Porque, geralmente, iluminador em gel em cima da pele, assim, arranca. Arranca tudo. Vamos ver se esse aqui vai funcionar, se ele vai espalhar ou se ele vai arrancar tudo também. Peguei um pouquinho. Nossa, gente. É bem bonito. Ó. E ele é fino. Nossa, ele é muito fino. Vou espalhar aqui. Nossa, ele é muito fino. Muito fino. A textura dele é muito fina. E, ó, ele não arrancou a minha base de baixo. Ai, deixa eu puxar um zoom. Ó, mais de pertinho pra vocês poderem ver. Ó, ele não arranca. Ele não mancha. Não marca. E eu sinto que, conforme a gente vai esfumando, ele vai ficando mais suave. Mas só pelo fato dele não ter manchado e de não ter arrancado a minha base de baixo, já é nota 10. Imaginei agora uma pele bem, assim, glow. Uma pele bem nada com ele. Nossa, deve funcionar muito. E deve ficar um efeito muito natural e bem bonito. O que vocês acharam? Nossa, eu achei ele muito sutil. Muito assim, pro dia a dia. Pra quem gosta dessa estética da pele bem nada. Pra quem, às vezes, nem sela a pele direito. Eu acho que esse iluminador vai dar um efeito muito bonito. E o principal, pra mim, foi ele não ter marcado e não ter arrancado a base de baixo. Porque quem já usou iluminador líquido sabe que isso acontece. Eu não achei ele potente naquele nível estouro, sabe? Eu achei ele suave, sutil. Então, diria que é aí pra uma pele mais dia a dia. E o como gosto de dar um exagerado, eu acho que vou passar um pouquinho do iluminador em pó. Eu vou usar o meu grandão, né? Porque aquele ali, tadinho. Deixar fechado, né? Guardar de recordação. Esse aqui é o rose gold. E eu vou aplicar por cima. Mas como ele ainda tá meio úmido... Nó! O efeito vai ser estouro. Olha isso! Sério, esse iluminador também é muito bonito. Ó! Gostei! Colocando o dedo aqui, eu sinto ele ainda molhadinho. Mas não é aquela coisa muito molhada. Ó a minha voz querendo falhar. Mas eu não desisto, minha filha. Pode querer falhar. Que a gente vai falando aqui por mímica. Nossa, eu acho que é um super efeito, viu? Você aplicar primeiro ele pra criar um fundo. E aí depois você aplica o outro. Ah, esse aqui marcou. Olha! Com um pouquinho escuro. Mas é do iluminador ser mais escuro mesmo. E eu apliquei muita quantidade. Porque dá pra ver que esse aqui não marcou tanto. Igual esse aqui deu uma marcada. Tá vendo? Deu uma escurecida. Mas é só pelo fato dele ser mais escuro. E não que o produto é ruim. Agora a gente vai pra parte que eu tô mais ansiosa. Que é testar, gente, esse pó que todo mundo fala. Eu já testei o pó. Mas foi o pó facial. Eu acho que o normalzinho é esse aqui. Será? Seu up? Eu acho que deve ser, né? Esse daqui. Esse aqui eu já tenho. Essa cor é qual? Não sei dizer qual é essa cor. É, eu acho que esse daqui é o mesmo que esse aqui que eu já tenho. É um pó perfeito. Eu já falei, né? As blogueiras, maquiadoras, influenciadoras nunca erram no pó. Até hoje eu nunca testei um pó delas que sejam ruim. Eles são sempre muito perfeitos. Mas esse aqui eu nunca testei. E ele é o Light Up. Que é o pozinho pra área dos olhos. Então você vai aplicar só na área dos olhos. Uma coisa que eu achei legal foi que ela fez um pozinho pra área dos olhos enorme. Porque geralmente tudo que é olho, seja creme pra área dos olhos ou pó específico pra área dos olhos, é pequenininho. Tem um pozinho da Visela que também é específico pra essa área aqui. E ele é pequenininho. O iluminador da Amanda Pastore pra área dos olhos é pequenininho. Porque querendo ou não é uma região menor. Então acaba usando menos. Mas eu amei que ela fez grandão. E essa cor que eu tenho é a Light. Ó, ele é assim, bem bonito. E aqui vem o nomezinho dele, a minha cor é a Light. Eu achei bem legal ela ter lançado esse produto. Porque ele é muito específico. Não é a mesma coisa do que o pó facial normal, sabe? Porque geralmente a área dos olhos, ela tem mais linhas. Ela tem a chance de ficar mais ressecada. Ela é uma área mais sensível. Então ela trazer um produto específico pra aquela área, eu achei muito legal. Ele é daqueles de rosquinha que eu amo, porque você não desperdiça produto. Eu vou aplicar aqui. Gente, ele parece ser super fino. Parece ser super fino. Deixa eu pegar o toque. Nossa, muito fino. Vou até dar um zoom pra gente fazer essa selagem aqui dessa área juntos. Ó, pegar a esponjinha. E com... Nossa, ele me parece ter brilhinhos. Me parece não. Realmente ele tem brilhinhos. Micro, micro brilhinhos. Interessante. Eu vou selar aqui. Só essa área abaixo dos olhos. Pra gente poder ver como vai ficar, né? Ó, apliquei a quantidade que eu acho ideal. Agora eu vou dando batidinhas. Pra pele absorver o máximo de produto. Gente, eu acho que daí vocês já conseguem ver, né? Um blur. Ó o Photoshop. Vou tirar agora com o pincel. O excesso é principalmente nas bordas, nas extremidades. Gente, parece que ele até disfarçou as linhas. Vocês conseguem ver? Ó, desse lado. Como parece que tá muito mais lisinho. Disfarçou as linhas no sentido óptico mesmo. Assim, uma coisa mais ilusão. Mas eu achei que ele deu uma super selada. A pele ficou com esse efeito blur, sabe? Bem aveludado. Zero poros aqui nessa região. Que foi onde eu apliquei ele também. Nossa, bem legal. O que vocês acharam? Eu peguei um pouco demais dele. Então eu vou aplicar o restante que sobrou. Que eu não consegui colocar pra dentro. Na pele, mas assim, ele é um pó específico ali pra área dos olhos. Mas isso também não significa que vai dar errado no restante da pele. Amei. Amei, amei, amei. Nota 10 pra esse pó. Realmente ele deixou a pele muito, muito bonita. Deixa eu falar pra vocês outro ponto que também me incomoda quando eu geralmente uso iluminador líquido. É que na hora que a gente vai selar a pele, se você aplica ele assim com a pele molhadinha ainda. Quando a gente vai selar, a gente vira uma pasta, vira uma crosta, tudo marca. E aqui não marcou, só tá mesmo esse marcadinho aqui, ó. Que é porque o iluminador é um pouquinho mais escuro. Mas fora isso, perfeito. De bruma eu vou usar o meu Fix Care, que dá pra ver que eu uso bastante. Pra dar aquela revigorada na pele. E esse é o resultado da nossa pele. O que vocês acharam? Nossa, tudo que eu testei eu achei de muita qualidade. Realmente tudo muito pensado, sabe? E agora a gente vai pros olhos. Se vocês me acompanham aqui, né, têm visto os últimos vídeos. Eu tenho falado bastante sobre a linha da Minnie com a Bruna Tavares. Eu queria muito comprar. Tentei diversas vezes em diversas lojas e nunca consegui. E aí, por acaso, eu tava assistindo as stories de uma menina que eu sigo. E ela tem esses cupons de código de consultora na C&A. E ela falou, gente, chegou, corre. Corri, minha filha. Corri feito louca. E consegui comprar. Só que eu tava com tanto medo de não conseguir comprar a paleta, que eu só fui colocando a paleta no meu carrinho e já finalizando tudo em vez de pegar outras coisas, sabe? E aí eu achei que ia demorar demais. Então eu só coloquei a paleta no carrinho e comprei. Não comprei as outras coisas. Eu ainda quero comprar, mas não é tanto prioridade igual era a paleta de sombras. E pra quem ainda não viu, ela é assim. Gente, olha isso aqui. Juro, ela é a coisa mais linda. Eu imaginei que ela fosse ser menor, vocês acreditam? Eu achei que ela ia ser pequenininha. Mas não, ó. Ela é mais ou menos assim, no tamanho da minha mão. Me lembrou muito, sabe o quê? Os quartetos da Avon. Só que é bem maior que os quartetos da Avon. Eu achei super bonita a embalagem. Compacta. Linda. Gente, o peso, sabe? Você vê que é um material de qualidade, porque ela é pesada. E aí aqui atrás vem escrito, como sempre. Sobre a paleta, composição, nananã. E aqui vem o nome das cores. Isso nem eu tinha visto, ó. Aqui tem o nome das cores. É, que tem o símbolozinho oficial da Disney e tudo mais. Nossa, fiquei muito feliz. E vamos agora pra paleta. Que assim, é um luxo. É um luxo. As sombras, ó, são pequenininhas, mas não são tantos. É mais ou menos o tamanho de um dedo. E são diversas cores super bonitas. E vamos falar sobre essa paleta aqui agora. Eu queria muito testar essa paleta, porque eu adoro a Bruna Tavares. Ela é uma das inspirações pra mim. Mas porque eu achei que as cores, tudo tava muito lindo. E gente, é uma coleção com a Disney. Então, é incrível, né? É muito mágico. E eu já fiz uma maquiagem. Vou colocar a foto dela aqui. Tem lá o tutorial no Instagram. Eu já fiz uma maquiagem usando ela. E só confirmou tudo que eu já imaginava e já esperava. A qualidade dessa paleta, tanto dessa como as outras que ela tem, estão diferentes. Eu sinto que essa e aquela que ela lançou agora, a Beta Transition, eles estão com uma qualidade muito maior. Eu não amava as sombras das paletas dela, porque eu achava muito seca. Principalmente, pra mim, a mais seca de todas é a Peony. Então, não eram as minhas sombras favoritas. Mas, gente, isso aqui tá absurdo de bom. A gente vai fazer a maquiagem, aí eu vou falando e mostrando mais pra vocês. Ah, sobre as cores... A escolha das cores. Quando você fala em Minnie e Disney, você pensa numa coisa mais infantil. Numa coisa mais suave. Numa coisa mais leve. Mas eu já achei que ela trouxe uma proposta totalmente diferente. É, literalmente, pra aquela mulher adulta que gosta de Disney. Mas gosta também de uma coisa luxuosa. De uma coisa mais mulherão. Não tão aquela coisa fantasiada da Disney. E eu achei que isso remeteu bastante, tanto na embalagem, como na escolha das cores. Eu achei que ia ser uma coisa mais rosinha, mais menininha. E não. Vieram cores muito bonitas, muito fortes. Eu achei a seleção, a gama de cores, muito bem pensada. Porque misturando isso aqui dá pra fazer um milhão de combinações. E bora lá, né? Fazer esse olho. Que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que vou fazer alguma coisa mais pro marrom. Porque roxinha eu já fiz. Então, se você quiser uma inspiração mais roxinha, é só você ir lá no meu Insta. Vou começar com esse tom aqui do meio. Sempre gosto de começar com ele, porque até lá eu consegui pensar na maquiagem que eu quero. Ah, e eu não falei, né gente? Tem um espelhão gigantesco. Ele é do tamanho da paleta. Então você consegue fazer toda a sua maquiagem usando ele. Ó a pigmentação. Como já entrega de cara e não fica marcado ou coisas assim. E essa daqui esfarela um pouco, viu? Mas assim, isso não quer dizer nada, né? Vou tentar fazer um esfumadinho assim só pra fora. E vamos ver como vai ficar. Fazer, jogar pra fora e ficar só no final. Ó, com essa cor mesmo, eu já vou esfumando de leve pra gente conseguir uma transição. E olha como ela esfuma, mas não perde a cor. Ó, esfumo, jogo pra fora. Vou pegar um pincel mais fofinho e esse marrom aqui. É um marrom meio de transição. E aí na borda dessa cor, eu esfumo esse marrom. E jogo ele também um pouquinho pra dentro. Jogo aqui pra fora e esfumo. Agora eu já vou vir assim de cara com o pretinho. Esse preto também, gente, é muito preto. Eu só encostei, ó. E eu vou marcar esse preto aqui no final. Quero que fique bem pretinho. E aí eu venho com um marrom médio esfumando a borda desse preto. Peguei um pincel de esfumar e vou esfumar a borda desse preto jogando pra fora. Volto com o marrom médio, esfumo a borda e jogo pra fora. Eu quero que fique esse escuro realmente só no final. Ó, ficou assim. E aí no centro, eu tô na dúvida. Por quê? Eu quero colocar esse douradinho, que é super bonito. Mas eu tô na dúvida na primeira sombra se eu uso bege ou se eu uso esse daqui, que é um branco, só que ele reflete rosa. Ó, tá vendo? E aí eu não sei se se eu colocar ele com o dourado vai ficar bom. Então, o que que eu vou fazer? Calma, já tive outra ideia. Eu vou pegar o begezinho. Ele não é um bege muito claro, ele é mais escuro. E eu vou selar o início aqui da nossa pálpebra. Ó, vou selando. Ele é bem amareladinho, tá vendo? Selar mais ou menos até quase chegar na metade. Aqui eu já subo e já deixo tudo bem seladinho. Jogo aqui pra cima. E aí eu vou aplicar o dourado. Eu vou pegar ele com o dedo, porque eu gosto de aplicar essas sombras com o dedo. E esse dourado, gente, ele é muito bonito. Nossa, eu não tinha passado o dedo nele ainda. É uma mistura de glitter com brilho, com cintilância. E aí qual é esse dourado? Eu vou aplicar aqui no meio. Nossa, bem bonito. Ele não é aquele dourado vivo. E ai, era o que eu imaginava. Ele tem um fundinho com brilhos. Deixa eu ver. É rosado. Ou seja, até o dourado aqui tem rosa. Eu vou dar batidinhas aqui no cantinho, ó. Pra criar aquele degradê. Vou dando batidinhas e arrastadas bem de leve, assim. Uma sombra vai entrando na outra. E aqui no final também. Eu jogo bem pouquinho aqui pro final. E aí com o dedinho também limpo, eu esfumo essa parte. Nossa, gente. Que dourado bonito. Eu nunca tinha usado um assim. Que é um dourado com brilhinhos rosa. Nossa, eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas eu quero um pouco mais de rosa. Então eu vou aplicar o branquinho que tem muito brilho rosa por cima. Nossa, agora ficou ainda mais rosa, ó. Um reflexo meio dual chrome, sabe? Quando você olha de um lado ele tá meio dourado. Depois ele tá meio rosa. Nossa, essa mistura ficou boa. Bem diferente. Eu achei essa sombra branquinha super legal. Porque ela é meio translúcida. Ela não tem pigmento branco, assim. Aquela coisa que vai ficar realmente branca cintilante. Então ela é só o brilhinho. E aí você consegue colocar ela por cima de qualquer sombra. E dependendo da sombra que você aplica, ela vai ficar com um efeito diferente. Nossa, eu adorei. Com o pincelzinho e o excessinho do preto, tô aplicando aqui. Achei lindo esse olho. Eu vou fazer um esfumadinho aqui embaixo. Mas eu não quero que fique muito marcado. Então eu vou pegar aquele marrom. O primeiro que a gente usou pra esfumar aqui. Esfumo bastante. Vou aplicar lápis branco na linha d'água. Esse aqui é da RKA. Deixar esse olho mais clean, digamos assim. Bem aqui no início eu vou pegar aquele branquinho. Que reflete rosa. E vou aplicar aqui, ó. Só pra dar aquele ponto de luz. Bem aqui no cantinho. Olha como aqui por cima desse tom de marrom ele já ficou bem rosa. Sério, eu achei essa cor muito legal. Pincelzinho com um pouco de base. Começou uma obra agora, então vocês ignorem. E eu vou fazer aquela limpeza aqui, ó. Que eu sempre faço. Eu acho que dá todo o acabamento na maquiagem. Antes de aplicar a máscara e já voltar pronta, vamos fazer aqui a boca. E pra boca eu acho que eu vou passar um pouquinho do blush. Porque eu acho que vai ficar tudo mais combinando ainda. Olha como tá tudo bem harmônico. Então vamos seguir dessa forma. O blushzinho nessa pegada alaranjado, esfumado. Do olho também. Então eu acho que ia fazer sentido a gente aplicar o batom nesse tom também. Eu não vou aplicar muito, porque eu acho que essa cor na minha boca não fica bom. Mas, ó. Apliquei um pouquinho. Eu tava com um pouco de hidratante antes. Eu apliquei o mesmo que eu usei aqui no rosto. E aí por cima eu vou aplicar o... Esse aqui é o Jelly. Jelly Wool da She Glam. Gente, pelo amor de Deus. Esse aqui é muito bom. E eu acho que ele tem um cheirinho, um gostinho de coco. Nossa, perfeito. Ó, que lindo. Agora eu vou lá colar os meus cílios e já veio dar close. E tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Tudo o que a gente usou. Eu achei que a maquiagem ficou muito bonita. Eu amo quando a maquiagem toda combina, sabe? E eu confesso que eu achei que eu não ia gostar da cor do blush. Porque geralmente não é uma cor que eu uso. Mas que claramente eu acho que eu deveria usar mais. Porque olha só como esse tom ficou super bonito na minha pele. Parece que eu tô mais bronzeada, sabe? Mas é isso. A gente testou bastante produto legal. Quero saber o que vocês acharam. Não são super novidade. É eu que não conhecia mesmo. Eu que não tinha testado ainda. Mas vamos ver como ficou essa maquiagem lá no celular. E olha como ficou a nossa maquiagem, gente. Eu amei essas cores mais amarronzadas, sabe? Olha que bonito que ficou o blush junto com o iluminador. Ficou tudo uma coisa só, assim. Achei que se esfumaram super bem. Olha o efeito aqui abaixo dos olhos do pó que eu falei. Parece realmente blur. E o nosso esfumado, né? Perfeito. Olha a misturinha aqui do dourado com rosa. Dá pra ver bem aqui o brilhinho. Essa é a nossa make de longe. E essa é a nossa make de pertinho. Gostaram? E é isso. Se você gostou desse vídeo, dessa maquiagem, deixa seu like. É super importante. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí